Cantaremos sem parar Oi gente linda, bom dia, hoje é domingo, é quase uma hora da tarde, é meio de pouquinho, vou sair, hoje o combinado foi, mamãe tá passando por alguns problemas, tá de novo com depressão, e tá assim, acho que em último estágio, né, ela só fala realmente assim, morrei, 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 e a nossa maior dificuldade é cuidar das coisas na casa dela, porque ela não quer que a gente fique lá muito tempo, né, não aceita que ninguém limpe casa, né, tá numa época assim, muito difícil, né, ela e papai, mas ela em especial porque meu pai é super de boa, né, meu pai não esquenta muito, não se mete muito, né, apesar de ter as coisas dele, não gostar que ninguém mexa, né, ele é mais fácil de lidar, né, E aí o que que a gente combinou? Hoje domingo, é, a minha irmã do meio, que mora em Vila Isabel, é, o meu cunhado vem buscar minha mãe e meu pai, né, pra almoçarem lá na casa dela, há muito tempo eles não vão lá almoçar e tal, né, quase sempre aqui em casa, porque tão pertinho, vem andando, Então eles vão levar eles lá pra Vila Isabel, pra almoçar lá e tal, né, aquela desculpa de que, poxa, você não veio mais aqui, né, não, vai vir sim e tal, embora ela não queira sair de casa, pra que a gente possa entrar na casa dela assim, sem que ela esteja e sem que o meu pai esteja lá, né, pra ficar dizendo, não, não joga isso fora, bibelô quebrado, coisa quebrada, coisa velha, é, enfim, A casa tá muito suja, mas muito suja mesmo, eu vou ficar com a parte de banheiro, cozinha e área, que é o que tá, assim, pior, e a minha irmã mais velha vai ficar com a parte de dentro, né, os quartos e tal, tá tudo cheiroso, bonito, pra que ela se sinta, assim, melhor dentro da própria casa, né. Cheguei na casa da mamãe, mamãe já saiu com o papai, eu vou virar a câmera, pra mostrar como é que tá tudo pra vocês, é, e monta a obra, porque eu tenho pouco tempo. Aqui ele disse que arrumou, tá vendo, caixote, pra que o caixote, não sei, gente, olha só, tem até panfleta de mercado, pra que que ele guarda, não sei, Um monte de caixa de pizza, pra que que ele guarda, também não sei, é, hoje de manhã, quando eu vim aqui, a mamãe reclamou que a varanda tava muito suja, a varanda, assim, nem suja está, mas pra mamãe, a mamãe sempre foi muito, assim, de limpeza, e ela disse que, assim, o chão da varanda tá o ó, agora imagina só como é que ela está se sentindo neste chão aqui, essa aqui é a área, olha a mesa, ó, só tem, assim, tralha, eles vão acumulando, sabe, as coisas, aqui dentro dessa caixa ali, ó, tem uns potes de sorvetes, sabe, eles vão acumulando, 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 olha esse chão, olha esse chão, ele é cinza clarinho, gente, e aqui a cozinha, cozinha então, meu pai celeste, ai, olha o chão da cozinha, Jesus amado, olha, é imã, até de loja que já não, existe mais, sabe, farmácia que já fechou, sabe, padaria que já fechou, enfim, olha isso aqui, isso aqui, tá assim já há meses, por quê? Porque papai não deixa ninguém colocar a mão, ninguém, 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 sabe, papai antigamente, ele mexia muito nas coisas, ele sabia fazer de tudo, deixa eu acender aqui alguma luz, ele sabia fazer de tudo, e ele já não consegue mais fazer as coisas, ele tá no banheiro, olha o banheiro, ó, o chão, Jesus amado, o boxe, sabe, papai antigamente fazia de tudo, tudo mesmo, ó, olha o chão que vai pra cozinha, gente, tá uó, e aí assim, hoje em dia meu pai já não consegue mais mexer, tipo, aqui na sala, na sala, ó, se eu ligar, ó, tem ali um ventilador, ó, se eu ligar a luz, o ventilador liga junto, por quê? Ele já não consegue mexer mais nos fios, entendeu? Sempre que ele mexe, dá alguma merda, tipo isso, entendeu? Então assim, quando tá frio, você também não pode ligar a luz, porque se você ligar a luz, você liga junto o ventilador. Agora eu vou trocar minha roupa, botar um shortinho velho, uma camisa, é, trouxe cloro puro. Vamos lá, minha gente, seja o que Deus quiser. Muita tralha, ó, tralha, tralha, potinho, bandeja, isopor, mercado. Papai tem mania de guardar isso. Quantidade de lixo só daquele armarizinho ali, ó, e as coisas aqui de cima da mesa, o chão, já joguei cloro ali dentro, vou deixar de molho enquanto tô continuando a tirar lixo, né? Gente, olha a cor do chão, como ele é, tá de molho ainda, toda hora eu venho esfregar, olha, a cor é assim, a cinza clarinha. São 2h35, mas a minha irmã mais velha ainda não chegou, né, isso porque a gente marcou uma hora. Olha, estou aqui terminando agora o banheiro, vou limpar a janela, né, pra depois vir pra cozinha, que também tá de molho, no cloro puro, com cife. E essa área, ai, já tô sem ombro, o bursite vai ficar com... Caralho, olha a diferença do chão. Já tá escuro, tá difícil de prender a minha mãe, terminei de lavar o banheiro, o banheiro ficou tão bonitinho, ó, pelo menos tá limpinho. Olha a diferença desse chão, aqui ainda tô terminando de lavar, aqui dentro, assim, deu uma melhorada, que bonitinho que ficou a fruteira. A mesma toalha que eu comprei pra ali, eu vou botar na mesa. Ó. Olha lá aí. Fácil, fácil de vender. Ó, aqui o chão, tem parte que ficou, assim, legal com cloro, ó, tá vendo? Mas tem parte, que, assim, semana que vem a gente joga removedor. Ah, toalhinha, que eu comprei. Bonitinho. Tá vendo? Ah, cheguei em casa, estou morta, nem troquei de roupa, porque, assim, doida pra tomar um banho. Olha a mão. Olha, olha, ai, que nojo, gente. Olha a blusa que era branca. Ó, ó. Jesus amado. Mas, assim, é, mamãe chegou, deu bronca, beça, né, falou que, ah, a gente mentiu pra ela. Ela chegou, eu ainda tava jogando água lá na área. É, minha irmã tinha lavado a varanda, é, quintal, então ela viu, né, ainda tava tudo molhado e tal, né. Eu saí de lá com ela ainda emburrada, ela ainda reclamando, né, a minha mãe sempre foi muito de reclamar, né, minha mãe sempre foi reclamona. É, mãe, eu acho que amanhã, quando ela acordar, né, ela vai se sentir, assim, bem melhor dentro da casa, pelo menos, assim, limpa, tá cheirosa, né. Assim, o que a gente precisar limpar depois, né, eu acho que a gente não vai mais precisar tirar ela de casa, né, tomara, né, torcer. E, é isso. Segundo dia de faxina, agora eu tô com a minha outra irmã, é isso. Essa foi a irmã que levou minha mãe e meu pai pra almoçarem, no último final de semana. E agora a gente tá terminando a faxina. Ó, ó o chão, tá vendo? Essa é a cor do chão, essa é a cor do chão. Aqui ainda foi aquela parte que, ó, ainda ficou sujo. Tá vendo? Mesmo com o cloro, deixando de molho. Agora a gente botou de molho nesse produto que ela foi lá comprar, ó, que é esse aqui, ó. Que é pra detonar, entendeu? Mas depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Olha, esse piso. Jesus, olham. Olha só. Uh, gente, não tem produto melhor que esse. Caraca, ele limpou assim. Tudinho, tudinho, tudinho. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mais um vlog de faxina. Ai, faxina pesada. Eu tô sem ombro, eu tô sem mão, eu tô sem perna. E a minha coluna tá queimando, tá ardendo muito. Mas valeu a pena. Não esquece de deixar o seu joinha aí pra ajudar a mamãezinha aqui. Se inscreve aqui no canal e continua acompanhando aí os vídeos. Beijo!